Música Pois não há mais nada, és parte da mirada, descartada do meu folhetinho Voda, vem viver outra vez ao meu lado, não consigo dormir sem o abraço Pois meu corpo está acostumado Música Não faça os problemas, meu bem, esse amor é largo e é preciso Para não nos levantar e não derrubar, não sabe parar de crescer Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando porque eu tenho fome E vendo que eu tenho fome, nos meninos que têm fome Oh sim, eu estou amassada Mas não vai ver Que eu não acredito mais em você Como minhas calças vermelhas É casaco de general Cheio de net Ai minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Para libertar meu coração, eu quero muito mais, não dá para achar ele, eu quero um troco para você, um troco de prazer, que é o que não comenta, eu quero oito, 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 oito. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer, onde eu te unido, faz conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar, tudo vai ficar, tudo vai ficar, tudo vai ficar. Eu sou o LenIN indignante. Eu sou o LenIN indignante. Eu sou o LenIN indignante. A gente te ensora A gente me espera a vida louca Quando eles se falam Eu não sei o que eu tenho A gente me espera a vida A gente me espera a vida Antes de você seré Eu sou 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 Eu sou